Pegazinha do Musgão 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 Damião! Calma isso! Damião! Vai tomar no *** chupão! Calma isso! Damião! Oh! Vai merriar o cão! Damião! Se um soldado americano chegar ali, diga I love you! Homem! Vai tomar no ***! Damião! O que que eu faço? Vai dar o ***! Alô! Damião! Se esconda na moita de sinto físico! Vai tomar no ***! Dá o satanás! Ei! Damião! Suca a peste de um ***! Lá lá! Tomei um bicho de filho do seu ***! Cá isso! Sua mãe da sua madinha do seu irmão do Ninho! Ei! Cá! Damião! Que ***! Com bicho de tudo! Tá caindo um bicho aqui agora! Retomar aqui a home! Dentro do seu ***! Seu filho! Tá caindo um bicho aê! Damião! Vai cair no bicho do teu ***! Cá! Tá bem perto do seu ***! Damião! Soldado Ryan tá atrás da sua mulher! Ah! Vai tomar no ***! Ah! Tô nisso! Damião! Pega esse bicho de filho da ***! Da sua madinha! Ah! Nisso! Damião! Eu tô vendo! Pega ele em filho do ***! Tá ca acabando tudo! Vai tomar no ***! A forma de vai te limbs JURRO! Ah! Pega adinha dumuzão! Pega adinha dumuzão! Pega adinha dumuzão! Gabyão! Cancara & landscape fusão!